Bom dia, bom dia gente, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, um grande abraço a todos. Obrigado a você que está chegando agora, se sinta abraçado, muito obrigado por estar participando comigo, agradeço de coração. Gente, 46 carneiros só que tem, abaixo de 30 quilos, não tem mais nenhum com 30 quilos, foi pesado terça-feira. E agora tem 46 só gente, né, vou fazer aqui o tratamento gente, é, num carneiro aqui que está com uma bicheira no pescoço, é, esse aqui gente, ó, esse carneiro aqui, esse marronzinho, não vou mostrar a vocês gente, porque é, é muito, um buraco é grande e está feio, mas só para vocês verem aqui de longe, ó, hum, situação, tá vendo, aí eu estou fazendo tratamento nele, questão de bicheira gente, é rápido demais, chantezinho cresce, é, hoje está um buraquinho, se você não, não, você não, não vê, já quem viu foi um menino aqui, que veio aqui vacinar, quando a gente chegou aqui, ele disse, ô gente, isso que é aquilo ali, o carneiro está, está com uma bicheira, e tinha passado despercebido por mim, que é evoluir ligeiro demais, é rápido demais, né, o, o bicho come, está por o, né, que é está por o, na verdade, essa aqui gente, está com uma perna, com uma cana, já verifiquei, não tem nada no pé, magra, 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 foi dado medicação a ela, também é velha, né gente, é velha, ela tinha problema de papilha direto, é, a medicação sanou o problema da papilha dela, a maia agora, ela está mancando, e magra demais, viu, e essa aqui é a massinha de maia conta, toda vez que estou por aqui, ele vem aqui, me enxergar, enquanto outros, são bravos demais, então é isso aí gente, só para atualizar, atualizar vocês, é, que gostam desse tipo de conteúdo, tem 46 carneiros, por enquanto, né, não está sendo vendido mais, porque está abaixo de 30kg, e, é, é isso aí gente, ó, o outro está aqui, chegando aqui, é, vou mostrar aqui a vocês a, a paisagem, o amanhecer do dia aqui, ó, né, que é bonito demais de se ver, quem gostar da natureza sabe disso, que, é muito interessante a natureza, vou me virando aqui gente, mas de olho aqui, nos carneiros aqui, para não levar uma cabeçada de novo, né, veja o vídeo, tem vídeo aí, que, eu estou levando a cabeçada de carneiro, bonito demais, né gente, o creme aqui é outro, então é isso aí gente, um grande abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, Deus quiser, tchau gente, tchau gente, tchau,